Foi muito positivo, né? Eu acho que a gente precisa iniciar a nossa fala estendendo os nossos agradecimentos à população de Tiquira, a todos que abraçaram a causa do Arraiá do Aconchego, a todos que se solidarizaram com a campanha e vieram até aqui na sexta-feira e puderam contribuir para aquecer alguém, como nós dizíamos lá no início da campanha, né? Então foi bastante positivo, as pessoas abraçaram, tivemos bastante doações e é importante enfatizar que são assim, doações generosas, doações caprichadas, caprichosas, são roupas novas, são roupas em bom estado, blusas, que de fato a gente vê que vai fazer a diferença na vida das famílias. Foi bastante produtivo, foi muito bom. Primeiro ano, né? Muito rápida a divulgação, tudo bem que hoje com a internet facilita que esses WhatsApps dá vida, mas foi algo muito rápido, que teve um efeito também satisfatório, né? Isso, nós organizamos, na verdade, essa campanha para que ficasse ali junto com as atividades dos programas que nós temos, com a melhor idade e também com as crianças e adolescentes. A partir do momento que realizamos essas atividades voltadas para as comemorações tradicionais juninas, nós pensamos na campanha e também, como eu disse, veio junto já a Frente Fria. Então, realizamos muito rápido e também chegou rápido as pessoas nesse sentido, mas eu diria, aproveitaria a abertura para dizer assim, podem continuar a trazer. Continuem abraçando a causa, continuem separando aquilo que não serve mais para vocês, que estejam em bom estado e tragam aqui na Secretaria de Assistência Social, que com certeza vai ajudar bastante outras pessoas. independentemente de campanha, né, Janice? O brasileiro por si só, ele gosta de doar, ele gosta de ajudar, ele gosta de contribuir. Só que às vezes não fica sabendo, né? Ou às vezes fica até meio retraído de, olha, vou levar, já usei. É verdade. Bem colocado, né? Mas eu diria que a nossa marca é a solidariedade. A nossa marca é a força do povo brasileiro. Então, não se acanhem, venham até aqui, podem separar tudo que vocês tenham lá, que com certeza vai ajudar uma pessoa ainda. E as pessoas, na verdade, recebem isso de bom coração, recebem de braços abertos. Já tem famílias nos procurando aqui se as roupas já estão disponíveis, porque essas roupas vão ajudar bastante outras pessoas. Então, podem continuar a trazer. Estamos abertos aqui de segunda a sexta-feira, nos horários de expediente. Pode trazer aqui, que com certeza vai ser bastante útil para nós. Na nossa primeira fala, nós falávamos do processo de distribuição. Como seria feito esse processo de distribuição? Já se chegou de como será feito? Isso. Na verdade, nós, hoje e amanhã, nós estamos separando as roupas por tamanho, para que as pessoas consigam visualizar, porque o que nós queremos com a campanha é que, de fato, as pessoas se utilizem das roupas que servem para eles. Tem crianças, tem adultos, enfim, aquilo que vai servir para a família. Então, toda a equipe está separando essas roupas por tamanho, se são roupas de frio ou não, nesse sentido. Então, até meados dessa semana, a gente já vai divulgar a questão de que as famílias venham até a Secretaria de Assistência Social para fazer a retirada das roupas que vão servir para aquecer ou para a utilização daquela família. Então, as famílias fiquem atentas às redes sociais da Secretaria ou aos comunicados que a gente vai emitindo, para que tão logo esteja pronto, eles consigam vir retirar. Nós sabemos que a Secretaria, provavelmente, já tem um levantamento. A prioridade, quanto mais necessitado, a prioridade terá mais, né? A prioridade será maior. Isso. A Secretaria acaba tendo já o público-alvo, que é o público que é assistido pela Secretaria de Assistência Social, mas que também fique aberto a todas aquelas pessoas que sentem esta necessidade, podem vir aqui, que serão acolhidos de braços abertos, com muito respeito, com o respeito que as famílias merecem, na verdade. Podem nos procurar, que com certeza serão atendidos.